Ai, eu não sei pra onde a gente vai, ai, o que vocês preferem, Saco e Renata? Vocês preferem ir pra praia ou ir pra piscina? Ai, ai, tá, deixa eu pensar, olha, eu gosto muito da praia, gosto de piscina também, gosto de clube, mas... Que tal a gente ir pra praia? É, melhor a gente ir pra praia, acho que vai ser bem mais legal e bem mais divertido se a gente for pra praia. Eu tenho quase certeza... Ei, hein, você? Oi? O que foi, policial? O que houve? O que vocês estão fazendo? A gente tá aqui conversando, vendo pra onde a gente vai fazer o nosso passeio de hoje, a gente tá decidindo se a gente vai ou pra praia ou pra uma piscina, parque, não sei. E por que vocês estão aqui de biquíni, vocês sem camisa? Olha, olha, vocês estão presos, viu? O que? Não, mas pera, eu acabei de falar, a gente vai pra praia ou pra piscina, e quem vai pra praia ou piscina tem que ficar sem, sem camisa, né, de biquíni. Não, não, não pode ficar andando no meio da cidade assim, não, ó, vocês têm que ficar de roupa e chegar lá, vocês trocam e botam o biquíni. Sério? Sério? Ó, e pode chamar pra você, tá bom? Me algemar? Não, 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 pera, 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 por que você vai me algemar? Ai, caramba, não, mas pra que você vai fazer isso, policial? Porque eu tenho que te levar pra prisão, já falei, você tá preso. Ai, ai, caramba, tá, tá, e as meninas, você não vai prender elas também não, né? Claro que sim, elas estão de biquíni, agora vamos logo, nós vamos pra prisão, ó. Ai, ai, não, não acredito, ai, caramba, eu falei pra você, Sakura, que a gente não devia colocar as roupas de banho agora, tá? Pra onde a gente vai, ô, policial? Pra prisão, vamos. Hum, tá, 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 é pra ir? Tá, tá, mas, é, você tem certeza que a gente tá preso mesmo? Sim, tenho certeza. Ah, tá, tá bom, então, então vai, leva a gente na frente, que eu quero só ver onde é essa tal prisão. Ai, ai, caramba, viu? É aquela que fica lá perto do templo Akatsuki? Essa mesmo. Ah, tá, então é só ir reto aqui, eu sei onde é. Ai, tá bom, mas olha, eu falei, Sakura, eu falei, Renata, que a gente não tinha que ter colocado as roupas de banho agora, pô, vocês estão de biquíni, é só por isso, policial? Sim, é por isso mesmo, vocês não podem ficar andando assim. Mas olha, não tem tanto problema, porque a gente tá de roupa, né? Claro que não, olha só, elas estão de biquíni. Você nunca andou de biquíni? Nunca ficou de biquíni? Não, no meio da rua não, agora anda logo, que eu tô ficando sem paciência com vocês já. Ai, ai, mas a gente só queria aproveitar o final de semana, hoje é sábado, a gente queria curtir, é por isso. Tá bom, mas eu não posso fazer nada, vocês estavam fazendo coisa errada e é o meu trabalho. Ai, ai, caramba, ai, eu avisei pra vocês que não era uma boa ideia fazer isso. Ai, caramba, tá... Vamos, podem entrar. Ai, tá bom, tá bom, tá, deixa eu só falar uma coisa com elas, a gente já vai entrar, policial. Peraí, você já tá algemado mesmo? Não tem como eu fugir. Tá bom. Ai, ai, ô, Sakura, ô, 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 policial, é, é, você tem certeza que você tem que prender eu junto? Por que que você não prende só elas? Não, não, vou prender todo mundo, vem lá. Mas eu não tô de biquíni, eu não tô de biquíni, eu tô só sem camisa. Só sem camisa, é isso mesmo. Agora vamos lá, se você não... Ai, caramba, tá, tá bom, tá bom. Ai, vamos lá, tá, qual selo a gente vai ficar? Todas as selos estão muito cheias. Eu vou colocar elas aqui nessa daqui, ó, vem, pode botar elas aqui pra mim, me ajuda. Aqui, nessa... Ai, vai, vai, é melhor você ir logo, Renata, é melhor ir logo, porque senão... Ai, ai, vai que essa policial fica brava aí, melhor, tá, tá. Ela tá ficando brava, hein. Não, não, não precisa ficar brava não, vai lá, sacra isso, vai lá, porque senão depois dá ruim pra gente, né. Ai, ai, caramba. E você também, pode ir, ela vai entrar lá. Eu? Eu? Mas por que eu? Vai logo, entra logo. Ai, ai, mas peraí, policial. Você já me algebou, pra que que você quer me levar lá pra... Vai logo, entra logo, pra você ficar preso, isso. Tá, e agora? Obrigada. Agora vocês vão ficar presos aí pra sempre. O quê? Não, peraí. Ai, caramba, olha só, que é onde a gente se meteu, a gente só tinha que ir logo pra praia. O policial, fica de olho neles, tá bom? Não deixa eles fugir. O quê? A gente... Não, não, peraí, volta aqui, a gente tem que falar com você. Pode falar, o que você precisa. Quanto tempo a gente vai ficar aqui, preso dentro dessa cela? Até o fim do ano, tchau. O quê? Não, 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 peraí, peraí. Como assim? Até o fim do ano, não é possível. Claro que é possível. Ninguém mandou você ficar andando sem camisa e as suas amigas de biquíni no meio da rua, viu? Mas elas... Elas... Não é culpa delas, né? Porque como a gente ia pra praia, aí elas estavam com muito calor e colocaram as roupas de banho. Foi só isso. E o que eu falei pra você? Que quando vai pra praia, a gente coloca a roupa de banho quando chega, não é? É? Então. Tá, então tá bom. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Mas olha, eu não tô com minha roupa de banho ainda, porque eu não coloquei sunga, olha. Eu só tirei a minha camisa. Tá bom, você eu vou deixar sair. Tá, 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 tá bom, tá bom. Ai, caramba, ainda bem, ainda bem. Mas vai ficar preso ao gemado. O quê? Como é ser preso ao gemado? Por quê? Porque eu tô falando. E onde eu vou ficar preso? Aqui? Vem aí, deixa eu pôr aqui. O quê? Não, não, peraí. Ai, você vai me algemar aqui do lado de fora da grade? Sim. Ai, ai, caramba, era só o que faltava. Agora eu tô encrencado. Ai, ai, nossa. Tá, ai, ô, 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 Sakura, ô, 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 Hinata. A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Essa policial é meio maluca, tá vendo? Ai, ai, olha onde ela me algemou aqui com as minhas mãos na grade, tá vendo? Ai, ai, caramba. Ô, policial. Tá machucando aqui minha mão. Peraí, vou soltar. Vai, entra lá pra grade. Não, 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 não quero entrar não. Não, pode deixar eu aqui então. Pode deixar eu aqui então. É melhor, é melhor. Então não tá machucando tanto não. E, pera, eu acho que você já pode me soltar, né? Na verdade não. Pode continuar aí mais um pouquinho. Mas, eu vou aqui comprar um lá, minha, que eu tô com fome e eu já volto. Não, não, você pode comprar um pra mim também? Posso, posso, eu já volto. É sério? Você vai comprar pra mim? Não. Aí, se você pegar, me soltar e eu for comprar lá, minha, junto com você. Boa ideia, vamos. Ai, ai, vamos lá, vamos lá então. Me solta aí, policial. Me tira daqui da grade. Tá, 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 pronto. Ai, ai, mas, pera, você vai me deixar algemado com você? Vou, vamos logo, vamos logo. Ai, ai, eu já volto, meninas, eu já volto. Vou tentar dar um jeito da gente sair. Ai, vamos lá, tá. Onde é que a gente vai comprar lá, minha? Ah, eu não sei. Onde você acha que é mais perto? Bem aqui, ó. Vem cá. Tem uma loja de lamen que fica um pouco longe daqui, é no centro da cidade, mas onde tem o lamen mais gostoso de toda a Konoha. Ah, então, perfeito. Vamos lá. Tá, eu vou querer dois, hein, policial? Tá bom. Você que vai pagar o meu ainda, viu? O quê? O que eu que vou pagar? Você que vai pagar o meu? Você que tá me levando pra ir comer lamen? Você que vai pagar o meu. Não, 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 não. Você vai pagar o meu e eu acho que você poderia ser gentil e levar um pra Sacro e um pra Rinata também. Ah, claro. Elas são prisioneiras e eu tenho que ficar levando o lamen pra elas. É claro. Ai, ai, tá, tá bom, tá bom. Então, olha, eu vou comprar dessa vez um pra você. Só dessa vez. Mas você vai ter que me soltar mais rápido, hein? Tá bom. Tá chegando essa loja aí? É bem aqui, é bem aqui, olha. Já chegamos. Vamos entrar aqui. Oi, cozinheiro. Oi, gai-sei-sei. Cozinheiro, eu vou querer levar... Deixa eu ver. Vai ser um lamen pra mim, um pra policial, um pra Sacro e um pra Rinata. Então, eu quero quatro lames pra viagem, policial. Eu já peguei os meus, viu, Naruto? Peraí. Aqui tinha três lames. O quê? Você pegou três? Sim, é tudo que o Naruto vai pagar. Não, não, não. Não, peraí. Esses quatro aí dá pra mim, pra você, pra Sacro e pra Rinata comerem. Não, você vai pegar o seu e se quiser levar pra elas, leva. Eu vou comer quatro. Tô com muita fome. Ai, ai, caramba. Anda logo, anda logo. Tá, então, peraí. Eu vou pegar aqui, policial. Um pra Sacro, um pra Rinata e um pra mim. Ai, tá bom, viu? Tá bom. Tá, pode colocar na minha conta, cozinheiro, que depois... Não, melhor, coloca na conta do Minato, do meu pai. Ele paga depois, ele paga. Vamos, vamos, policial. Pronto, já comprei pra gente. Vamos. Ai, ai, caramba, viu? Vamos pra prisão, a gente tem que voltar pra lá agora, viu? Que? Voltar pra lá? Sim, pra entregar o lábio delas, né? Mas, você disse que ia me soltar mais rápido, então você pode me soltar agora. Lá na prisão eu te solto. Tá, tá bom, tá bom. Ai, ai, mas... Ô, policial, você não acha que você vai ficar gorda de tanto comer lábio? Claro que não. Olha, eu não sou gorda. Mas vocês sempre comem quatro lábios assim? Sempre, às vezes eu como cinco, seis, quando eu tô com mais fome, sabe? Caramba, nossa, é muito lábio pra uma pessoa só comer? Claro que não, eu sou uma pessoa grande, né? Tenho que comer bastante. Ai, ai, entendi, tá? Mas eu só como um e já fico cheio. Sério? Sim, e olha que eu como muito, hein? Eu sou ninja. Se eu quiser dividir com você mais dois, você vai querer? Ah, eu vou, eu vou, é claro que eu vou. Ah, então você vai dividir comigo? Você vai dividir comigo? Vou, vou. Ai, ai, tá, tá. Então, olha, ó, chegamos, meninas, chegamos. Ó, abre aqui pra mim colocar o Lame lá pra elas, o policial. Pronto. Isso, tá, ó, toma aqui, ó, toma aqui, ó. O Sakura, esse aqui eu vou botar o seu aqui no cantinho, o seu Lame. E o Renata, vou colocar o seu Lame aqui atrás, ó. Pronto. Ei, policial, abre isso aí! Não, não, acho que você pode ficar aí com elas, viu? Não, 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 você falou que se... Olha, você foi muito legal e agora eu vou retribuir o favor de você ter comprado lá. Não, mas pera, me coloca aí fora, eu quero sair daqui. Você falou que ia me soltar, então me deixa aí fora. Vem aqui pertinho, vem. Não, 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 me leva aí pra fora, eu quero ficar aí fora. Isso, isso, ai, 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 você ficou falando que ia me soltar, agora você quer me deixar preso lá dentro? Não, não, é que eu achei que você queria ficar lá com elas. Claro que não, eu quero ir embora. Ai, ai, você ficou falando o quê? Que iria agradecer? Sim, eu vou agradecer agora. O quê? Ei, policial, o que que é isso? O que você tá fazendo? Eu tô te agradecendo, pode me devolver as algêmeas, eu vou te soltar, peraí. O quê? Você vai... O quê? Você vai... Peraí, você ficou me beijando e agora você vai me soltar? Isso. Calma aí, deixa eu soltar direito, pera, pera. Só um minuto, só um minuto, agora sim, pronto. Pronto, já... Ai, caramba, nossa, bem melhor assim, mas... O quê que foi, meninas? O quê? Vocês estão com ciúme dessa policial que ficou me beijando na frente de vocês? Ai, eu não entendi nada, por que que ela ficou fazendo isso? Ah, o quê? Não, não, para com isso, policial, não é pra ficar me beijando assim. Não, 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 para de me beijar, policial, sai pra lá, sai pra lá. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti